E aí, gurizada pelona, sejam todos bem-vindos ao canal Dicas do Sargento. Hoje, pessoal, é, velho, é aquele videozinho que, sei lá, mas tem gente que gosta, tá? O Sargento não é muito, mas, gurizada, saiu um carro novo hoje na DLC, valeu. Primeiro, tá aqui ajudando a fazer esse video aqui comigo, cara, tá o Leonardo Nava, dá um salve aí, Leonardo, do Morte, salve aí. Valeu. Tá aqui o Zulu Gamer, se estiver escutando, dá um salve aí, Zulu. Zulu, Zulu. Salve. Gurizada, também tá aqui o Coping Shark, velho, aquele que tava na treta com nós lá, velho, ajudando, valeu, Coping Shark, não sei se você lembrou no grupo. E, gurizada, também tá aqui o Chucrutão, velho, dá um salve aí, Chucruti. Salve, gurizada. Tô mexendo no motor. Tô mexendo na foto passando aqui, senhor Guibesão. Gurizada, é, gosto de ter carro, Chucruti, você gosta de carro, Chucruti. Cara, eu gosto de ter carro, velho, mas... Porra, carro é minha vida, velho. É, mas é que na sessão eu não uso muito, mas tá aqui, ó, eu comprei já, tá? É o novo carro da nova DLC, valeu. Não tem muito o que testar, né, só velocidade. Gurizada, eu vou mostrar aqui pra vocês, pra quem não tem conta mod, esses carros são tudo caros, velho. Eu sou fã do T20, velho, do T20 e do Zetorno. Pra mim, aqueles lá são carros, velho. Eu sou fã daqueles carros lá. Desde que o sargento começou a jogar GTA, eu sou... Cara, eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu comprei no T20, cara. Na minha conta SGT Léo Cabral, que eu comecei a jogar GTA, que é a minha conta raiz, que eu tenho a live, que eu tenho tudo. Eu tenho o meu primeiro T20 que eu comprei lá, aquele T20, eu não vendo por nada, velho. Eu sou apaixonado por aquele T20, valeu? Mas vamos lá, gurizada. E eu, que não era conta mod, tá? O sargento fez golpe pra caceta pra poder comprar aquele T20. Olha o meu traje aqui, ó. Olha o traje da conta SGT Cabral. Gurizada, essa conta aqui vai ser... Tá o desafio chegando dia 21, tá? 21 de novembro, desafio pra ganhar essa conta. Ela tá... É, Chucruti, eu tive que vender um opressor agora pra poder comprar o carro. Tô com as garagens cheias de opressor, velho. Deu 2 milhões. É, Dani. Deixou essa conta bombada, velho. Seguinte, gurizada, eu vou... Eu comprei nessa conta aqui esse carro, só tem opressor e esse carro agora na conta. Gurizada, eu vou tunar esse carro aqui, velho. Eu vou tunar ele, tá? O sargento não é muito de fazer tunagem de carro, velho. Mas eu vou fazer pra vocês aqui, tá? Porque tem gente que gosta, e o sargento também gosta. Mas vamos fazer, então. Eu vou aqui, ó, nessa lojinha aqui pra tunar o nosso carro, valeu? Gurizada, eu vou dar uma acelerada no vídeo e volto com vocês já já tunando o carro, valeu? Fuiiii, vou acelerar o vídeo. Posso acelerar aqui e ligar o Papalégua? Vambora. Que carrinho rápido, velho. Gurizada pelona, Gurizada pelona chegando aqui na Los Santos, cara. Gurizada, cara, calma aí, sai daí, velho. Deixa eu entrar. Gurizada, é o seguinte, é um motor elétrico, tá? Então ele não tem ronco, né, Chucut? Não tem ronco no motor, valeu? Vamos lá, vamos fazer blindagem total aqui, velho. Ele não tem ronco no motor, freio também. É tudo caro, velho. Esse carro é caro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês de novo. Quanto que ele custa? Olha aí pra mim, Sérgio. O que passaram? Um milhão e um milhão e um novembro. Um milhão e um oitocentos. Agora, cara, a cozinha eu não mudo, tá? Luzes, velho. Eu não mudo, porque, cara, andar de carro com xenon é pra ser caçado por jato, valeu? Estampa, ele tem umas estampas legais, velho. Olha aqui, ó. Cara, ele é um motor elétrico, então, Gurizada, ele não tem barulho, velho. Mas ele é muito rápido, né, Chucrut? Muito ágil. Rápido, muito rápido. Boas, cara. Resposta muito boa. Gostei dessa daqui. Ok. Prevenção já vem. Placa. Cara, placa, qualquer porcaria que tá valendo. E vamos lá. Pintura. A cor principal, que cor? Será que a gente bota, Chucrut? Vermelhão? Sei lá, cara. O meu é preto. Tá fazendo preto? Hã? Tá fazendo preto? Eu tô fazendo preto. Ah, cara. É preto. Nessa conta eu tô sem comando, valeu. Eu ia botar a cor do comando, mas eu tô sem comando aqui nessa conta. Gurizada, essa conta tem tudo desbloqueado, apesar de ser leve. O baixo, velho. Tem tudo desbloqueado. Tudo. Ok? É, tudo desbloqueado. Vou botar um metálico aqui, ó. Vou botar um metálico aqui. Show. Gurizada, vermelho. Que legal, velho. Olha aqui, ó. Vermelho, metálico. Vou botar um perolado em cima dele. Esse vermelho aqui. Um perolado, amarelado, adaptado. Ok. Vou botar secundária. Cor interna, velho. Tem cor interna. Vou botar aqui, vermelhão. Valeu. Eu não dou muita bola pra esses negócios. Vender. O cara compra ele. Agora eu vejo por conta que a gente comprou, cara. Eu não mostrei pro cara como... Cara, eu não tenho prática de fazer vídeo de carro, aí eu nem mostro o que eu paguei por um carro, velho. Spoiler, cara. Spoiler. Tem vários modelos. Olha que bonito esse aqui, cara. Olha, esses aqui eu já não gosto muito. Eu acho esse aqui mais acoplado ao carro, mais legal. Esse daqui é show. Valeu. Suspensão. Valeu. Vamos botar a suspensão de corrida. Rodas, cara. Eu gosto de deixar as rodas original, cara. Eu não sei tu, Subutinho. Mas eu gosto de deixar as rodas original. É, a roda é bonita. Essa roda é bonita. Né? Pneus aqui. Eu só vou... Melhoria do pneu, botar a prova de bala, tá? Tomaça do pneu, botar uma tomaça vermelha. Ok? Vermelha. Ok. É, janelas da Deposco. Curizada, peço que vocês já vão indo lá pra gente fazer o teste de rodagem dele. Tá aqui ele completão pra vocês aqui, velho. Tá aqui o carro. Vamos lá. Tu comprou o carro também, velho? Vamos lá pro aeroporto. Comprei. Ele tem a silhueta estreita aqui, velho. Tá? Estreitinha. Cara, ele não faz barulho nenhum, velho. Ele não faz barulho, cara. Ele é silencioso, mas corre muito, velho. Corre muito, tu acelera, ele tem a resposta muito rápida, velho. Tem a resposta rápida. Curizada, tô gravando vídeo de noite, tá? Desculpem aí, o pessoal reclama quando a gente grava vídeo de noite, velho. Mas tá valendo. Cara, ele é um motor elétrico, então ele é um carro híbrido, motor elétrico. Então ele não faz barulho, é silenciosinho, valeu. Curizada, se a gente não usa muito o carro nas sessões, cara, mas de vez em quando fazer um encontro com o carro, uma paradinha dessa legal no futuro. É, só serve um encontro de carros amigos, uma coisa assim. É isso aí, na sessão, velho. Na sessão da meninão. Vamos entrar aqui na garagem, olha aqui, ó, que bonito. Ele é bonito, velho, tá? Ele é bonitão de entrar aqui na garagem, que tá iluminado. Pô, ô Zulu, para de bater no carro, cara, toda hora tu bate, velho. Pô, vai deixar o meu carro todo zoado aqui, velho. Camarada, vem, pam, meu bate, pam, já é segunda ou terceira vez que bate no meu carro. Olha aqui, ó, dá uma olhada aqui, o carro é bonito, já tá todo zoado pelo Zulu. Mas olha que carro legal, velho, tá? Então a gente tem aqui dois clássicos aqui, velho. A gente tem esse daqui que tá o Conti Shark. Como é que é o nome dele mesmo? É o... Osiris. Osiris, cara. Esse Osiris aí é um clássico do GTA, valeu? Ele é assim como o Zetorno, como o T20, um clássico. E temos aqui também o X80, que é o carro mais rápido aí, sem turbo, né? Do GTA, sem aquele turbo maluco lá. Valeu, vamos testar ele aqui na loucura, na corrida aqui, Xucluti, vamos lá. Vem cá, Leonardo, vamos fazer o teste com o X80, que é o carro mais rápido do jogo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Conti Shark, não sei se ele tá no grupo, velho. Não tá no grupo, né? Conti Shark não tá no grupo. Ele participa de todos os vídeos nossos, mas nunca entra no grupo. Mas tá valendo, é isso daí. Vamos fazer uma corrida aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Vamos lá. É, eu contra o Leonardo Nava com o X80, tá? É, chega aqui, Xucluti, pra jogar uma granada, alguma coisa. Deixa eu ver se eu tenho granada na mão aqui. Tô chegando aí, velho. Eu tenho aqui, ó. Opa, chega aqui. Vamos fazer corrida contra o X80, tá? E contra o Osiris também, velho. Vamos chegar ao ponto de Shark aqui. Xucluti, tu tá com o teu novo carro? Tô. Tô. Chegou voando aqui o Xucluti, velho. Tô falando de loucura, velho. Vamos lá. Tô, velho. Vamos lá. Que carrinho massa, velho. Joga aí, Zulu. Joga granada aí, quando explodir nós vamos. Vai lá, prepara. Vou explodir a granada, nós vai. Foi. Vamos lá. Outro X80 aqui, ó. Já arrancou mais rápido que o X80, velho. Arrancou mais rápido que o X80, velho. O carro é muito rápido, velho. O carro é uma bala, velho. Olha, 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 olha. Ih, caceta. O carro é muito rápido. Não, 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 velho. Só perdeu pra chutar aqui, ó. Opa, vamos fazer a volta aqui de novo. Chega aqui, Leonardo. Leonardo, tá no grupo aí, Leonardo. Para de bater, velho. Você não consegue jogar sem bater, velho. Esse carro aqui, ele... O teu carro tá completo no talo, velho. Tá no talo. Tá no talo. Tá no talo. Tá no talo X80. Vamos de novo lá. Larga a granada aí. Não, não, segura. Volta, 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 volta. Não, ó, Zulu, espera eu falar, Zulu, tá? Que isso, cara. Vamos lá. Vamos lá. Seguinte, não joga ainda, Zulu. Não joga ainda, Zulu. Segura aí. Então, nós temos dois aqui, ó. Dois. Como é que é o nome dele? Deixa eu mostrar ele aqui antes, tá? Deixa eu mostrar que eu não mostrei, ó. Ele tá aqui, ó. Ele tá na Legendary Motorsport aqui, ó. Ele é o primeiro. Vale 1 milhão e 800. Caríssimo, cara. Caríssimo, mas ele é rápido, velho. Ele é mais caro, ele é mais barato que o X80. O Celote XA21, eu adorei o ronco dele, valeu? Mais rápido. Esse não tem ronco, valeu? Esse não tem ronco. O X80 é mais caro, velho. O X80 é mais caro. Só que o X80 se perde muito nas curvas. Esse não. É bom de fazer curva com ele. Eu achei muito melhor que o X80. Mas vamos lá. Joga agora aí, Zulu. Joga a granada. Quando explodir, vamos que vamos, tá? Bora. Vambora. Vamos lá. Agora eu larguei atrás, mas... Olha a arrancada dele, velho. Olha a arrancada dele, velho. Tá eu, Xucrute, aqui. Porque eu arranquei mal. Sai de perto, Xucrute. Sai de perto. Sai de mim, Xucrute. Parece que tá me orgulhoso, velho. Minha nossa. Olha aí, ó. Olha aí, cara. Eita, não tem X80 pra ele, não, velho. Não tem X80 pra ele. Cara, o X80 é muito mais caro e ele arranca muito mais rápido o motor elétrico aqui, ó. Transante, Xucrute. O carro que corre esse inferno, velho. O carrinho da desgraça. Vamos lá de novo, Zulu. Vamos lá de novo. Quero tirar a teima de novo aqui, ó. Ah. Esse teu X80 aí tá com o freio de mão puxado, Leonardo. Na boa, velho. Eu achei que esse carro ninguém ganhava dele, não, velho. Posso ver? Vamos trocar, vamos trocar. Vamos lá. Pera aí, seguinte. Deixa eu ir no X80 aqui, ó. Não, não joga, não joga, não joga, não joga. Deixa eu ir no X80. Corridinha bombando, tá? Quem tem dúvida que a corridinha funciona ou não, corridinha bombando. Teu carro tá travado pra mim. Não, tá aqui, ó. Vamos lá. X80 com o motor puxado. Posso vir, né? Segura aí. Joga, joga. Vai. Libera o carro aí. Já foi. Olê. Pera aí, pera aí, pera aí. Segura aí, o carro não tá liberado. Segura aí. O carro não tá liberado. Cara, tá tudo fugado aqui, ó. Deixa eu liberar o carro aqui. Eu peço. É, todos. Vai lá, entra. Vai, entra. Vai. Agora sim, Zulu. Vai ficar sem granada aí. Valeu. Vai lá, manda, manda, Zulu. Prepara. Eu tô 17. Prepara. Vai. Vai, vai. Segura a moda. Sai, sai, Xucrute. Sai, Xucrute. Ó, você que tá me pegando aqui, pô. Ah, sai fora, Xucrute. Sai daqui, bebê. Olha, ó. Não, é. Ah, é que o sargento é veloz e furioso, cara. Eu vou passar, hein. Não, Xucrute. Ah, sai fora. Não, não, não. Vamos fazer de novo aqui, velho. Ah, Xucrute. Ah, porra. Eu tô tentando fazer um negócio aqui seco. Pô, Xucrute. Vamos lá de novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, X-80. Pai, eu não me resisti, não, né. Seu zero, seu frango, seu bote. Pô, o cara me deu uma fechada que eu tava passando os frangos aqui, velho. Vocês que são ruim de roda aí e querem botar a culpa no carro, velho. Vamos lá, prepara aí. Não, não, não. Vamos emparelhar esses carros aí. Segura que sujo, velho. Segura aí, emparelha. Vamos lá. Não, para. Segura, Túlio. Tu tá com ejaculação precoce, rapaz. Olha a frente. Olha aí. Segura aí. Para, velho. Para. Vem pra cá, vem pra cá. Posta aqui os carros. Vai lá, velho. Segura aí. Agora sim, vai. Joga, bebê. Vai, prepara. Tem que falar prepara, bebê. Prepara. Prepara, segura. Vai. Falou, né. É, ele perde muito na arrancada, velho. Ele perde muito na arrancada. O X-80 perde muito na arrancada. Já foi, velho. Já foi. Os carrinhos são muito bons. Os carros elétricos têm uma arrancada louca, cara. Esse carro... É, na longa eu acho que eles perdem. Eu já tô chegando. Na longa eu acho que eles perdem. Mas na arrancada... Ah, Xucrute, sai daqui. Ah, não, é. Tô, não. Sim. Ah, não, foi tu. Valeu, gurizada. Então, era isso. Tá aqui a conta, então. Dia 21 de novembro, cara. Vocês têm que estar no Telegram, velho. Tem que estar no Telegram, ok? Dá pra ganhar essa conta aqui. Ah, para, velho. Que isso. Agora vou acabar o vídeo matando todo mundo. Seu sofrão. Tem carro aqui, ó. O Xucrute. Sai daqui, desgraça. Valeu, gurizada. Carro da Pelona, carrinho show de bola. Muito rápido aqui o nosso... Como é que é o nome dele, gurizada? Como é que é o nome do carro, velho? Ciclone. Ciclone. Ciclone, velho. Com uma bagatela de... É, o Ciclone, valeu. Carro muito legal. Tô longe, tá na mão. Eu tô matado aqui. Então, posso ficar tranquilão. É, Coyle Ciclone. Muito rápido. Motor elétrico. O carro... Ele tem uma arrancada muito mais forte aí, que é do nosso X80, valeu. Então, ele acaba ganhando o jogo do X80. Valeu, gurizada. Fui. Ih, errei, errei, errei do Xucrute, velho. Não bate. Ah, desgraça. Se ferrou. Valeu, gurizada. Ah, não deu. Agora, dessa vez, eu já... Valeu, valeu. Tamo junto. Valeu, gurizada. Fui. Dá um tchau aí, gurizada. Valeu por ter participado do vídeo do teste do carro. Valeu. Falou. Gurizada, quando é teste de carro, de passeio, é só isso aí. É só velocidade. Quando é de guerra, é com nós, né, filha. Quando é de guerra, é com nós. Valeu. Tamo junto. Fui. 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 Legenda por Sônia Ruberti